Nosso livro Misturação de Poesia, eu digo nosso porque é meu, é da poesia, de quem gosta de poesia, dos poetas, dos apologistas. Tem um poema dizendo, que diz assim Dizem que morena é quente, que quando toca na gente derrete o frio, faz calor. Dizem que a loira é fria, mas que tem mais alegria quando o momento é de amor. Eu, que já amei das duas, posso afirmar que nas suas preferências desiguais, cada uma com seu jeito, encanta qualquer sujeito, com o jeito belo que faz. Morena à noite é disposta, não foge do que mais gosta, nem liga pra preconceito. A loira foge um pouquinho mais com jeito e com carinho, faz valer do mesmo jeito. Morena à noite é loucura, já a loira é formosura quando a lua, a pele beija, e o amor quando o peito enfeita, pode escolher, mas aceita das duas, qualquer que seja. O coração não tem cor, amor não enxerga bem. Quem tem, quer mais, quem não tem, tenta encontrar um amor. Loira, morena, o que for, sendo mulher, não em jeito. Beijo, abraço, cheiro, tento, com ela sem cobertor, e se eu morrer fazendo amor, eu morrerei satisfeito.